Aí ó, moço, tecrano, ih, ligou tudo, ficou ué, uai, eita, ô louco, foi abduzido, foi abduzido. E aí câmera, ele tinha câmeras, ele fazendo equações iguais em três lousas. E aí, ele parou no meio do nada, em cima de uma nave, e ele falou, é, fazer o que né, deixa eu ir pra dentro dessa nave. Spacecraft, oi YouTube, tudo bom com vocês, tudo beleza, suave, supimpa, Spacecraft. Vamos ver qual é que é desse jogo aqui, é, língua, tem português? Tem português, tem português? Tem português Brasil, portugueses, videogames, eu gosto de videogames, mano, configurações saída. Fizemos um novo planeta geotérmico planeta, espero que você goste. Eu adicionei slots de salvamento, aí ó, videogames, mano, videogames, português, videojogos, campanha, novo jogo, é, campanha, vamos lá. Eita, tá aí ó. Grandes descontos, ih, terminal de contato, ei Tom, sou eu, desde o nosso tempo no laboratório de pesquisa. Ixi, tá tudo torto. Sei que nem sempre víamos de olho, puta, mas agora devemos colaborar. O tempo é curto, então ouça, eu criei um portal nesse planeta, pule nele e você será teleportado para outro planeta com uma estação de contato. Encontre e entre em contato comigo e explicarei a situação. Boa sorte, tá bom. Doutor Jekyll. Tá, vamos ver aqui, ih, calma lá. Calma aí, que parece que aqui, aqui embaixo, é uma boa de vocês ficarem e eu ficar aqui mais pro meio. É o português freestyle, mano, a gente vai, é o Hyper Translate, adoro. Tá, WASD. Já tem um, ih, meu Deus, entre no portal e salte nele, verifique painel de missão, encontre o portal e salte nele. Planeta paradoxo, paradoxo, siga a seta azul. Ai, não dá pra passar, eu pensava que era cenário. Ih, é combustível. Eu morri. Eu morri, gente, não é combustível, é a vida. Calma. Recomeça, recomeça. Eu estourei. Eu estou... Eu, como que volta? Como que volta? R. Não é. Não é. Eu salvei, não! Sai. Campanho, novo jogo. Agora vai. Pô, é difícil controlar isso aqui, mano. E tinha um botão de restart ali, mas não consegui. Ai, o planeta Terra, não. Para, planeta Terra! Não. Nossa senhora, eu fui muito longe. Calma. Calma. Eu cliquei do lado do mapa aqui, no botão, gente. Não foi. Ah, tá. O planeta aqui, ó. Aqui é pra tutorial mesmo. Toma. Calma. Calma. Desce. Calma, tá muito rápido. Tava muito rápido. Calma. Calma, calma. Calma. Segura, segura. Aê! Reparar. Tá. Guarda. Ixi, repara muito. Repara aí, por favor. Por favor. Então, é tudo ferrado. Repara. Aê. Decolagem, pousa novamente. Eu clique na nave. Tá. Upgrade. Aí sim! É disso que eu gosto. Braço de ancoragem. Puxa e segura objetos. Último pra mover objetos com precisão. Ah, tem um monte de coisa aqui. Tá, mas aí vai custando caro. Nossa senhora. É caro. Amamos essa palavra, tá? Braço de ancoragem. Compro aqui. Fecha. Remova o obstáculo no posto de gasolina. Tá. Então, esse aqui é o planeta que a gente mora. Tá. Tira aqui. Calma. Liga aqui. Calma. Aqui. Não, eu tô... Calma. Calma. Aí. Agora vai. Aí! Boa! Ah, aqui é pra reabastecer. Pô, não tá bom não. Aqui assim... Aí. Beleza. Quanto que vai encher? Isso aqui é a nossa moedinha, então. Reabastece. Beleza. Musicão, musicão. Compre crystal energy. Mano, sempre tem um planeta que toca música. Que porra é essa? Não. Calma, 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 calma. Calma, calma. Segura, gente. Segura, calma. Aí. Upgrade. Aqui, ó. Conversor de energia. Coleta energia cristalina usando o braço de ancoragem. Você pode usar a crystal energy pra comprar itens. Ah, ok. Boa. Colete alguma energia cristalina usando o O. Usando o O. Adorei. Tá, espaço. Isso aqui que a gente usa. Aqui. Boa. C. Aí. Sugamos. Boa. Compre a corda na estação de serviço. Bora. Não, não. Tá muito rápido. Tá muito rápido. Calma. Calma que não explode. Explode. A gente aprendeu que explode. Aí. Upgrade. Acorda. Puxa e segura objetos. Último pra captar objetos na superfície. Beleza. Coloque a caixa na empilhadeira. Calma. Ah, fica sempre pra baixo. Ah, ó. Meu Deus do céu. Pega aqui. Pega a caixa. Ai. Calma. Calma. Ah, tem que apertar espaço. Aê. Concluído. Você é livre. Ai. Não fala que eu sou livre, não. Encontre a estação de contato. Tá aqui. Encontre a estação de contato. Desça para o porto de pouso e use a estação. Ai. Ó, aqui tem cristal. Ah, mas eu tô fraco. Eu não consigo levantar essa caixa. Estamos livres. Estação de contato. Ai. Tomando muito dano. Próximo é 2400. Conversor de energia de corda. Coleta energia cristalina usando a corda. Você pode usar a Crystal Energy pra comprar itens. Tá. Nossa senhora. Pra reparar, isso aqui já doeu. Já de novo. Tá. Onde estão... Onde tá o quê? Tá. O que que é isso aqui? Estação de contato. Tá. Aqui tem outro lugar pra eu colocar nave. Toma. Toma, musicão. O que que é aqui? Estação de contato. Repare as linhas de energia. Nenhum poder. Ah. Pera. Aqui. Aqui a gente pega. Não. Calma. Eu perdi a ponta. Aê. Pera. Tem que pegar a ponta. Pega a ponta. Aê. Calma. Pega aqui. Não. Pega mais ponta. Pega a ponta. Calma, calma. Baliza, baliza. Não. Ai. Ai, que raiva. Não. Oh, tô ficando com um negócio. Aí. Foi bem a pontinha. Não. Conecta. Aí, ó. Boa. Agora tem que conectar esse aqui. Porque aqui é... Ih, meu Deus. Tá. Calma. Aí. Boa. Tá ligando. Tá ligado. Tá ligado. Ai. Tá ligado. Ai. Não, relaxa. Relaxa. Aí, ó. Não deu, na verdade. É, tem que pegar... Ah, tem que pegar esse aqui. Vou conectar o meio. É porque acendeu umas luzes aqui. Eu falei, ah, tá dando certo. Mas não. Acender luz não quer dizer que tem energia, gente. Anota aí. Peguei. Meu Deus do céu. Me engolir. Me engolir. Me engolir. Me engolir. Me engolir. Calma. Aí. Não. Ó, dependendo. Dependendo. Aí. Conecta. Aí. Agora pega ali embaixo. É, tô... Não, né? Eu pensava que ia fazer um ricocheteio. Um ricocheteio. Calma. Eu tô precisão. Quase. Eu tô... Eu tô... Eu tô apreensivo. Aí. Calma. Calma. Eu tô ficando doido. Eu tô ficando maluco. Eu tô ficando maluco. Aí. Agora ligou. Agora ligou, né? Não tá ligado. Porque tem que ligar o gerador. Calma. Como que... Eu tenho que trazer... Ah, eu tenho que trazer um cristal aqui. Putz. Eu tenho que abastecer. Deixa eu abastecer. Pera. Não. Eu fui muito rápido. Calma. Aí eu tenho que achar um cristal. Oxi. Não. Esse planeta da música. Aí. Botece. Calma, ó. Aqui pra cima tem coisa. O que que são essas coisas no radar? Aqui. Ai. Tem. Ah, tem um cristal aqui. Mas esse cristal já tá... Ele já tá... É. Anota aí, gente. Não bater na caixa... De TNT. Tá porra... Será que no planeta... Da música? Pera, tem um planeta aqui. Ah, olha. Ih. Calma, calma. Boa. Vou pegar daqui mesmo. Tá, não suga. A gente tem que levar lá pro... Calma. Cai. Não, não. Pera, não morri. Calma, 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 não. Vamos pro planeta do cristal ali que a gente tinha visto. Eita, pô. Nossa! É que... Em breve, né? Mas vai ter mais coisa. Ó, o planeta paradoxo. Planeta bootcamp. Planeta de ferro. Planeta da indústria. Vai ter mais um monte de planeta aqui. Na indústria já tem. Eu morri de música. Aqui. Bracas, slacks. Calma, pega. Ae. A gente tem que descobrir mais... Ai, uau. A gente tem que descobrir mais o que tem no nosso planeta. Porque eu não sei muito bem. M, tá? É, ó. Tem esses TNTs. Não é possível, né? Não é possível, velho. Não, nem, nem vale a pena. Nem vale a pena. Vale a pena a gente fazer... Calma. Vale a pena a gente fazer isso aqui, ó. Não, mano. Pera, 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 pera. Ah, ó. Clicando dá pra dar zoomzinho. Zoomzinho é bom. Tem que dar seta, né? Eu tô esquecendo de dar seta pra entrar. Não! Nossa senhora. Calma, calma, calma. Não, 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 não. Ai. Beleza. Beleza. Agora a gente tem que descobrir... Falar de novo. Tem que descobrir o que mais tem no planeta que a gente tá... Tem umas TNTs. Ali ela. Toda vez elas. Ai, empurrei. Ai. Corre. Corre. Corre, porra. Não vai. Ai. Tá, esquece. Não, 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 não. Não. De novo não. Calma. Calma. E tirar aquela madeira dali, talvez? Não sei. Ai. Não. Não, sim, boliro. As TNTs ficam me puxando pra lá, mano. Aí. Calma, calma, calma. Não bate. Relaxa. Sei lá, tá fazendo plin, mas é música, na verdade, gente. Esse plin. Aí. Boa. Tá gerando energia. Vamos falar com a estação de contato. Boa. Verifica a antena. Meu Deus do céu. Tem que tirar essa. Meu Deus, nem a pau. Calma. Aí. Aí, aí, aí. Tirei, tirei. Sempre tem uma pedra no caminho. Boa. Que pouso lindo. Limpe a área do satélite. A gente nunca vai conseguir uma comunicação. O que que é a área do satélite? É aquele lá que a gente tava tentando voltar ele pro lugar? Tem a minha casa ali. Deixa eu reparar. Tem que limpar, mano. Pronto. Agora sim. Pera aí. Deixa eu ver aqui, ó. Aqui que tem a minha casa. Ai. Ah, não, mano. Terminal de contato. Bem-vindo. Como o novo recruta, você deve saber que esse planeta possui um núcleo cheio de cristais de energia. Era esse? Era esse? Era esse que eu tinha que ver? Não era aquele lá que eu tava ligando? Tá bom. Em algum momento eu ia ter que ligar aquele. Então eu já tô fazendo coisa lá na frente. Sele o vulcão para acionar uma explosão e acessar o núcleo. Há uma torre do portal do outro lado do planeta que você deve ativar. Para grandes recompensas. E lembre-se, confie com cautela. Vigia aí, falou pra gente. Não, beleza. É isso que ele tá pedindo pra gente fazer agora. Ou é essa torre aqui? É aqui? Nada acontece. Aqui, ó. Estão levando uma caixa. Beleza. Ai, ai. Vamos levar uma caixa pro vulcão. Aê. Vamos lá. Meu Deus. Não. Ai, a caixa me mordeu. Meu Deus do céu. Não. Ai. Calma. Calma. Nossa senhora. Ative a estação de contato. Conecte a potência, antena transparente e a área de satélite para baixar a mensagem. Lembre-se, os satélites estão em órbita. Repare e ative a torre do portal. Embarque uma exploração para descontrover o seu destino. Conecte o vulcão de cristal para extrair cristais. Use qualquer coisa para conectar... São três missões, então. Uma delas a gente estava fazendo, já. Entra. Aê. Ah. Repare e ative o portal. Pera. Não, sai. Sai da frente. Nossa senhora. Coletar energia. Ah, isso aqui dá para... Ah, dá para coletar essa energia aqui, ó. Ah lá, ó. Vamos coletar essa energia porque a gente está precisando de grana. Boa. Pera. Essa aqui... Não, não dá. Repare e ative a torre portal. Calma, 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 gente. Calma. Eu, eu, eu. Não. Nossa, agora já era. Nossa, eu consegui, eu consegui. Ah, mas deu dois aqui, ó. Valeu a pena, gente. Valeu, não valeu, não valeu, não valeu. Calma. Se a gente vier aqui... Oh, caralho. Não, não é aí. Pega o... Pega o... Tá, boa. Nossa senhora, já era. Calma. Ponto de verificação, boa. Calma. Calma que vai dar tudo certo. Não, 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 não. Calma. Calma. Calma, calma, calma. Calma. Calma, relaxa. Relaxa, relaxa. Segura, segura. Segura. Aê. Um pedaço de TNT do nada. Calma. Calma, 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 calma. Segura, segura, segura aos pouquinhos. Aê. 250 se engoliram a gasolina. É, foi tudo. Foi todo o dinheiro. Aê. Será que tem que colocar o cristal aqui? Não sei. Vamos ver se a gente conseguiu agora. Calma que tá difícil. Deixa eu tirar isso aqui daqui. Calma. Calma, calma, calma. Calma, segura. Não, não é isso aqui. Eu peguei a antena toda, não. Caixa, vem aqui. Vai pra você tá aqui. Ô, meu caralho. Nossa, eu tô, eu tô... Eu sou. Aê. Ai. Ai. Não. Ai. Calma. Calma, relaxa. Vamos ver se tá funcionando agora. Relaxa, gente. Tudo é pelo bem maior. Sem sinal. Limpe a área do satélite. Mas qual é a área do satélite? Ah, isso aqui. Ah, é o que a gente tinha visto antes. Meu Deus do céu. Limpa assim. Vamos ver voltando. Aê, foi ali. Agora aqui. Ah, aí tem ele. Vamos lá. Vai pra cá. Vamos ali. Calma, calma. Aê. Aê, foi. Não, não. Para, 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 para. Nossa senhora. Ok. Nossa, quase que fomos. Não. Ai, meu Deus. Não, 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 não. Eu vou ficar indo. Calma. Agora. Agora. Agora, agora. 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 Sinal recebido. Precione conectar. Boa. Muito bem, Tom. A estação de contato está ativa agora. Aqui está o plano. Uma estrela gigante em colapso está entre outros planetas. Cada planeta tem projetores a laser destinado a ele. Ative e alinhe os projetores para conectar a energia na estrela gigante. Isso criará um portal para voltarmos para casa. Envie e alinhe coordenadas para o Iron Planet, planeta de ferro, mais perto da estrela gigante. Use o painel da viagem espacial. Selecione o planeta de ferro e encontre o ferreiro próximo ao vulcão ativo. Ele vai ajudá-lo. Amigo, boa sorte. Putz, o pior que eu estou fodedendo. Tá, eu sei um jeito. Eu sei um jeito, gente. Eu sei um jeito. Eu sei um jeito. Repare e ative a torre portal. Embarque em uma exploração para descobrir seu destino. Eu não sei o que isso quer dizer. Não! Não! Calma, calma. Estou muito rápido. Calma. Viajar para o Iron Planet. Calma. Dá para fazer assim, ó. Dá. Dá, 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 dá. Ah, não consigo pegar esse aqui? Ah, consigo. Boa. Oh, meu Deus do céu. Nem estava rápido. Nem estava rápido, mano. Nem estava rápido, mano. Eu voltei, eu voltei, eu voltei de ter pego o planeta de ferro. Calma. Relaxa. Foi tudo planejado. Oh, meu Deus do céu. Calma. Calma. Oh, meu Deus do céu. É para render a live. Eu estou todo xolengos. Calma, calma. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Bem. Agora vai. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. E... Tem que ir com calma. Tem que ir com calma. Calma, com calma, com calma. Toquinho. Tem que ser toquinho. Nos toquinhos, nos toquinhos. É isso. Drift no espaço. Mano, o que mais acontece no espaço, na real, é drift, né? É. Toquinho. O Felps explodindo. Para! O planeta aqui tem... Tem... Tem gravidade, pô. Será que eu queria... Eu queria comprar os upgrade e eu não consigo nenhum até agora? Os upgrade é tudo... Não, na verdade, os pontos tudo é para comprar gasolina e reparar a minha nave. Não consegui upgrades. Será que dá para... Tá ca... Tá ca... Tá ca... Tá ca... Tá ca caixa... De novo, lá dentro. É farm? É farm, gente! Então suave. Fazer isso, farma, cristal. Vamos só reparar nessa nave, primeiro. Pelo amor de Deus. É, vamos liberar aqui também a mensagem. Ah, é a antena! Calma, como assim? A antena... A antena aqui... Ah, porque tem trocentas coisas nas... Em cima. Meu Deus do céu, pera. Tem 510 coisas em cima de tudo agora aqui. A antena caiu... Caiu um pedaço de pedra na frente. Lixo espacial. Repara. Caiu coisa do satélite na antena, então. Deixa eu só ver aqui. A próxima coisa de upgrade. Tá, isso aqui já foi atualizado. Alguma coisa caiu em mim aqui. Não caiu não? É... Conversor de energia. Coleta energia cristalina em zona corda. 3 mil. Dobra a energia do motor. Necessário levantar o objeto pesado. Armadura. Isso aqui é bom. Protege a nave espacial da colisão. E dos impactos de explosão. Até que a armadura seja quebrada. Isso aqui é importante. Reparo de energia. De emergência. Repara a nave espacial uma vez. Quando o nível de dano é crítico. Isso aqui é interessante. Reabastecimento de emergência. Reabastece uma vez. Mas você deixa comprado, então. Você deixa comprado isso. E se der merda, ele faz. 1.500. Recuperação de nave espacial. Recupera a nave espacial uma vez. Depois de explodir. Estender o tanque de combustível. Estende a capacidade do tanque de combustível a 500 litros permanentemente. Estender o armazenamento de energia. Estende a capacidade de armazenamento de energia de cristal para 20 mil permanentemente. Então tem um limite, gente. Reenforce o conversor. Aumenta o conversor de energia para coletar energia de cristal 10 vezes mais rápido. Permanentemente. Chassin reforçado. Torna a nave espacial 3 vezes mais durável. De colisão. Tá. Esse de reparo de emergência acaba sendo interessante, né? Repara a nave espacial uma vez quando o nível de dano é crítico. Vamos ver isso aqui como funciona. Eu peguei duas vezes? Não sei. Eu peguei duas vezes. Ah, mais dois. É, eu peguei duas vezes aqui, ó. Fico com mais dois do lado da vida ali. Então, se chegar a zero, que pode ser já já, ele repara algum tanto, talvez. Tá, vamos abastecer agora. Tô duplamente seguro, exato. Talvez em outros planetas a gente pegue mais cristal, né? Bom, lembrando que a lore desse jogo é Você veio parar aqui do nada. Agora te vira. Ó, rebati. Aí, ficou verde. Você viu? Eu usei como taco de beisebol. Pera, 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 pera. Segura, segura. Calma, 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 calma. Aí. Beleza. Beleza, agora vamos pro Iron Planet. Só vai retão. Nossa, foi quase. Aí, vamos pro planeta... Pro planeta de ferro. Vim, cheguei. Fala aí, galera. Cheguei. Encontra o ferreiro. Ah, ó. Também tem aqui. Ai! Tem lugares pra abastecer. E a loja também tá aqui. A loja... São as mesmas coisas? Vamos ver. Só pra saber mesmo. Aqui, repara. Sim, os Upgrade são os mesmos. São os mesmos. São os mesmos. Mas cada planeta realmente tem coisas diferentes. O que é que... Ai. Ah, ó. Talvez tacar uma caixa aqui e liberar alguma coisa. Ih, ó. Tem outras coisas aqui. Ah, tem uma casa. A casa de alguém que vive aqui. Que doideira. Que lugar legal pra viver, hein? Ferreiro. Ferreiro. Bem-vindo, piloto. A torre de teleporte está do outro lado do planeta. Colete cristais da mina próxima e ative o teleporter pra alcançar o setor de estrelas gigantes. Também temos uma mina de ferro aqui pra produção de imãs. Use viagens espaciais pra retornar quando precisar de blocos de imã. Então aqui pega imã. O John Interstellar. É ele. O que é aqui? Nada. É um botão ali, parece, né? O que é isso? Ah, ó. Transforma em imã. É aqui que transforma em imã. Não dá pra virar nada porque não tem as pedras ali. O John Interstellar. Nada. Ih. Ai. É um imã. Tá, eu vou dar uma explorada aqui em volta. A pedra. Uma caixa d'água. Ih. Deu errado aqui, hein? Esse lugar deu errado. Procure pro cristais... Cristais. Cristais. Dentro da mina. Ih. Ai. Cara. Ah, aqui é a mina. Isso aqui parece ser um... Uma portinhola. Talvez a gente vai abrir ela depois. Dá pra empurrar esse carrinho. Sozinho. Ai. Reparou. Reparou sozinho. Acabou. Acabou. O planeta tá tudo fudido. Como eu consigo pegar essa caixa. Se a gente conseguir quebrar essa caixa aqui... É cristal dentro. Isso aqui que tá virando em volta do planeta. Ah, um. Um cristal desse. Seja lá... Ai. Calma. Calma. Para. Tá deixando mais longe de onde eu tenho que ir. Não. Aqui é o chão. Ai. Ih, quebrou. Uma pedra quebrou a outra. Certinho, mano. Cerveja cristal. Cerveja cristal. Tudo planejado. Esse aqui será que... Ai. Será que dá mais? Nossa. Esse aqui vale muito mais. Nú. A gente tem um máximo. A gente vai descobrir que máximo é esse. Cerveja cristal. Meus áudios estão offline. Não tá pegando? Mosquitão espacial. É isso. A gente é um mosquitão espacial. A gente pode perder muito controle. O que é extremamente fácil. Demais. Ó, é aqui. É, aqui tá falando perigo. Esse botão, então... Ah, tem um botão lá do outro lado. Esse botão abre aqui. A gente tem que colocar uma caixa aqui. Deixa eu pegar a caixa. Não! Deu nada errado. Ai, agora deu. Não, não vai dar pra fazer assim. Tem que fazer com esse aqui. Calma. Ai, a caixa me mordeu. Nossa senhora. Calma. Calma que a caixa... A caixa deu uma mordiscada ali. Aí. Foi, 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 foi. Aqui tá escrito perigo. Eu acho que é uma boa me reparar antes. Calma. Melhor, melhor. Tá escrito perigo. Perigo. Perigos. Ah, a gente vai conseguir comprar um upgrade também. Ai. Nossa, ou não, né? Ou não. Vou comprar um upgrade. Perigo. Cuidado. Upgrade. Não, é 3 mil aqui pra turbo. 2 mil e 400. Armadura. Quero. Quero. Ah, mas é uma vez só. Não é permanentemente a armadura. Ixi. Ixi. Vamos comprar, vai. Só pra ter. Ó. Toma. Ai. Ixi. Eu tô gastando a armadura inteira. Ih, olha lá. Boa. Nossa senhora. Procure por cristais dentro da mina. Mano. Aqui tem muito cristal. Eu botei. Ah, botei. Botei. Eu botei uma jaqueta, gente. Eu botei uma jaqueta. Pô, mas é legal. Ih, ó. Tem uns negócios. A armadura foi embora, mano. A armadura foi embora. Procure por cristais. Ih. O que tá acontecendo? O que tá acontecendo? Fez um negócio. Extrai os cristais. Meu Deus do céu. Cadê a sua jaqueta? Tava muito calor, gente. Tava muito calor. Tava muito calor. Sabe como é, né? A gravidade do TNT é muito forte, mano. Ele tem que arrumar isso aqui. A TNT tem uma gravidade, um centro de gravidade que me atrai pra ela. Dá pra sugar com o rabinho também? Não. Tem uma atualização pra isso. Calma, calma, gente. Tá tudo em ordem. Tá tudo em ordem. Tá tudo em ordem. Peraí, 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 peraí. Não tava tão em ordem assim. Peraí, 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 peraí. Calma, calma, calma. Agora sim tá tudo em ordem. Agora sim, ó. Porque eu vou deitandinho, entendeu? Dessa forma, ó. Dessa forma tudo certo. Porque eu estou deitando. Deitando assim de boinha nos cristais, ó. Tá vendo? Peraí, calma, calma. Calma, calma. Relaxa. Aí, ó. Eu peguei o jeito. Peguei o esquema. Peguei o esquema, peguei o esquema. Peguei o esquema. Toquinho, toquinho, toquinho. Ixi. Aqui é perigoso, mano. Tente empurrar isso aqui. Empurra, que aí cai tudo, entendeu? Aí, ó. Vai cair. Relaxa, ó. Olha lá, ó. Ih, já... Mas já caiu, já... Hum. Tapou. Calma. Aí, ó. Acho que era idoso o Felp sacrificando pra levar o mundo do terror das TNTs. É isso. TNT, show! Show, TNT! Nossa, é tenebroso voar aqui dentro. É o botão. Ah, pra abrir aqui. Aí, tem que achar... Achar o botão dali. Calma, relaxe. Veio de futebol lá. Pula! Nossa, agora vem, hein? Agora vem. Nossa, agora deixa aqui o C. O C é apertado. Ai. Nossa, como que eu tomei dano nisso aí? Nem faz sentido esse dano. Não fez sentido. Não fez sentido esse dano. A gravidade aqui tá forte demais. Tá forte, tá puxando. O mar tá puxando aqui, mano. Nossa, agora... É, o foguete vai dormir mesmo. Pra sempre. Acho que eu vou sair pra consertar o foguete. Antes de continuar, mano. E comprar algum upgrade, né? Olha só. Dá pra comprar umas 20 jaquetas. Bom, é 8 mil de 3 vezes mais vida. Isso é incrível. É, ainda não vi. Eu achei o ferro, né? É porque é imã. Eles fazem imã. Coletando aqui, suaveira. Saudades do planeta da música. Saudades daquele planeta legal que ficava voando ali em volta. Musicão. Que lá era bom. Dormício. Vamos lá, vamos lá. Tamo fortão aqui. Tô travado. Calma. Será que o máximo é 5 mil? Não. Ah! 5 mil. Ah! Calma. Eu vou pegar... Eu vou pegar algum daqui pra apertar o botão lá em cima. Ih, não consigo. Mano, eu não consigo. É, aqui é o centro. Por ser o núcleo, eu não consigo sair direito. Eu vou subir. Ah! Caiu a pedra aqui. Então, a gente nem consegue. A gente nem consegue voltar pra consertar. Aqui seria a máquina que tava cavando? Acho que é. É. Bom. Calma. Calma. Que perigo, que perigo. Que perigo, que perigo. Eu tô me sentindo. Eu tô me sentindo. Nossa senhora. Vai dar um... Vai dar um rolê isso aqui. Vai dar... Vai dar o que falar. Vai dar o que falar isso aqui. Calma. Calma, calma. Calma. Pega aqui, então. Pega esse aqui. Apertar o botão lá em cima. Sobe. Sobe. Calma. Ai, caramba. Combustível, gente. Calma. Nossa. A gente tá... A gente tá acabado. Abriu a porta, mano. A porta abriu. A porta abriu, gente. Oh, não é possível, mano. Que que é isso aí? Essa força de foguete? É feito de papelzinho? Voltou tudo. Quando a gente chegou aqui. Não, eu já vou abrir lá. Eu já vou abrir lá, mano. Eu já vou abrir lá e depois eu pego as coisas aqui. Oh, pra caralho. Foda-se, então. Calma. Não, mano. É isso. Aqui meio que eu tenho que fazer isso aqui, mesmo. Oh, mas me empurrou. A TNT deu... Deu um trickshot em mim, mano. A TNT deu um trickshot. Foguete de papelão. Foda-se. Oh, nossa. Oh, na boa. Na boa. Calma, calma. Oh, nossa. Eu tô ficando puto com isso aqui. Pronto. Vou esperar aqui. Vou esperar aqui. Senta o trickshot em mim. Aí, ó. Oh, meu Deus. Ai, meu Deus do céu. Oh, meu Deus do céu. Dezenove. Eu vou. Eu vou, eu vou. Eu vou. Eu vou. Ative a torre de teleporte. Essa torre de teleporte aqui. Calma. Relaxa, relaxa. Relaxa, relaxa. 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 Aham. Aham. Nossa. 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 Bom. Deixa eu ver o negócio antes. Deixa eu atacar isso aqui aqui dentro. Não é em mim. Para. Ah, ele solta o cristal azul também. Ok. E aí. Aqui. Três pedras. Faz um imã. Já tem um imã ali, no caso. Uma das pedras tá aqui. Agora eu vou pegar os cristais lá embaixo. Tem que vir por aqui. Porque a outra entrada tá bloqueada. Tá bom. Tô pegando o jeito. Tô pegando o jeito. Tô pegando o jeito. Vamos fazer a cavadeira funcionar? Eu não lembro o que faz as coisas aqui. Ah, cada planeta faz uma coisa diferente. Ah. Cada planeta tem as coisas do próprio planeta. Ai, nossa senhora. Aqui realmente a gravidade é muito forte. Deu abundada com tudo. Ah. Vamos captar aqui. Vamos captar esses cristais para comprar upgrade bom. Explorou aqui antes. Ai, mano. Oh, nossa senhora. Só de encostar aqui a gente faz um... Boa noite, foguetinho. É só ir com os... Com o quê? Com o quê? Nossa, porra que demora, né, mano? Demora. Com osso. Só com osso mesmo. Jogo difícil, mano. De controlar a nave. Jogo difícil, mano. É papelão da Nintendo Labo mesmo. Tô não. Seu Uber já chegou, mano. Tô não. Bom, pelo menos já foi os... Os que custa mais. Os que custa mais. Passar por aqui é muito ruim. Nossa senhora, mano. Que medo de acabar o combustível. Ó, vamos aqui, ó. Vamos deitadinho aqui, ó. Boa. Ponto de verificação. Beleza. Salvou. Salvou, gente. Relaxa, relaxa. Salvou. Tamo bem. Tamo bem. Salvou, salvou, salvou. Vamos lá. E o combustível Combustível, combustível Nossa, será que a gente consegue voltar? Acho que a gente consegue voltar por aqui mesmo Mas tava trancado ali Ah não, é ali em cima Puta, será? Ai Relaxa, relaxa Merda Segura, segura, segura Calma Toquinho, toquinho, toquinho Aqui Foi, 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 foi Só no peidinho, só no peidinho Nossa Ah, ufa Salva o jogo Tem botão de salvar Tá Agora a gente consegue reparar Meu Deus Beleza E agora com 4,400 Dobre a energia do motor Tá, mas aí vai gastar mais combustível ainda, né? Conversor de energia com corda Dá pra usar corda Pra coletar energia Recupera a nave espacial uma vez pra eu explodir Não Estender combustível Estender armazenamento de energia Reforço de conversor de energia Eu pego mais rápido Mano Eu não sei, mano O que que eu pego? O que que eu pego? Não tem muita coisa assim Que eu possa atualizar Bom mesmo Armadura Eu acho que é uma boa Pegar E talvez o reabastecimento de emergência Acho que não gasta mais Dobra a energia do motor Não Eu acho que é alguma coisa que eu aperto DLC Eu aperto pra usar esse turbo Pra eu conseguir levantar o objeto pesado E quando eu aperto esse turbo Gasta mais combustível Eu acho que é isso Bom, mas eu vou pegar Porque eu Deve precisar É, ó O turbo Shift E armadura E o reabastecimento de emergência Boa É, ó É Gasta mais Eu percebi que gasta mais Deixa eu ver o negócio Quero ver aqui no Planeta Paradoxo Tem mais alguma coisa aqui? Ah, é só tipo Coisas bem aleatórias Tudo vem parar aqui É, realmente não tem nada mais aqui Aumentar o tanque? Parece que não É, não parece ter nada aqui Tem uma casinha que dá pra parar aqui Tem mais alguma coisa aqui? Vamos ver Ah, aqui, ó Velhote Finalmente um humano Minha espaçonave Foi roubada anos atrás Deixando-me preso aqui sozinho O inverno é duro E eu preciso de cristais pra aquecedor Por favor, junte pelo menos 100 cristais E coloque-os na caixa traseira Eu tenho um presente pra você em troca Boa sorte Sem cristais Como que eu entrego o cristal? Porque eu tô com 400 Será que é só eu ficar aqui? Não É o velhote, mano Não, não sei Será que é trazer um cristal mesmo? Não, faz sentido Por que que não tem? Falar de novo Vamos ver Não, mas é que tá Eu tenho que trazer pra aquela caixa Meu Deus do céu É, ó Sem cristais Entregue os cristais ao velho Ele exige um total de 100 de energia cristalina Pra sobreviver no inverno Como que eu entrego isso? Porque eu tenho 400 Um velhote Eu não sei como entrega Tem que levar o cristal até aqui Será que eu tenho que pegar um cristal de outro lugar? Ai Será que eu consigo trazer pra cá? Vamos ver Aqui não tem Vamos pegar um Um cristal aqui Cadê o... Meu Deus do céu Tem uma porquitinhola É, mas a porquitinhola eu não consigo abrir, gente Todas essas porquitinholas Tem que é um botão Alguma coisa assim Sou eu que abro Ah não, tem um cristal aqui já Vamos ver Já consigo levar assim? Só andando reto Vamos ver Ah, eu venho com o cristal Boa É isso Ai 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 Aqui É isso Será que tem que trazer mais? Obrigado pela sua ajuda Mas ainda preciso de mais cristais pra sobreviver no inverno aqui Eu preciso de um mínimo de 100 CE Dois cristais amarelos completos Ou um cristal azul Ah, tá Ok Vamos lá então Precisa de mais um Mais um, mais um, mais um Mais combustível Folgadinho Mas ele é um velhote, gente Não tem como ele ir atrás Deu um nó ali, ó Tem algum nó Não sei onde tá Ai meu Deus Calma, calma Aí Aí Ai Ai É Agora vai Mano, o Velhok falou que vai me dar um negócio muito bom Agora O que será que é, né Ó Não tá durando bem minha armadura, gente Tá durando bastante Surpresa, gradado Ih, caralho Fudeu Pessoal falar, né Calma Às vezes o que é muito bom pro velho Não é bom pra você Não consigo, gente Ai, caralho Não consigo A boleta é tão pequena que eu não consigo levantar Nossa Tem que usar muito boost Aí Ai O cristal Eu pensava que o cristal era meu amigo Já era a jaqueta, gente Ô Meu Deus do céu Nossa Sem dano Aí Maldita Cerveja cristal Aí Aí Você é um salva-vidas Abri a porta da mina Pra você Pegue o gerador de energia de backup E conecte o refletor ao lado da toa e do portal Eu mudei as coordenadas Então o portal leva a um lugar intrigante Recupere o gerador de energia do underground Underground? Estabeleça uma conexão com o refletor de teletransporte pra perto da toa Meu Deus do céu O que isso quer dizer? Quero energia do underground Onde eu coloco isso aqui? Onde eu coloco isso aqui? Estabeleça uma conexão com o refletor de teletransporte perto da torre de teleporte É do outro lado, lá? Vai ser do outro lado Ali, ó Obrigado Mas eu tô de teleporte É aqui? Ah, tem que colocar aqui Aí Foi Ative o portal usando dois cristais Em seguida Deu o salto Para o desconhecido Pra explorar seu destino Ah, tem que colocar dois cristais nessa Esse traquinho em cima Ai Fazer isso depois Combustível Nossa Gastou todo o combustível, mano Gastou todo o combustível Nessa jossa Parece que você deu pra ele Será? Dá pra pegar? Mas é que são dois cristais Vamos ver Eu acho que ele usou, gente É que sumiu aqueles cristais É, sumiu bem na hora Eu vou O que eu tenho que fazer? Eu tenho missões em cada lugar, né? Ative o portal usando dois cristais Não, pera Ative a torre de teleporte Coloca cristais nos geradores de energia É a mesma coisa Eu tô na mesma coisa Desse aqui Só que desse Desse lugar aqui É, pelo menos dá pra ficar farmando o cristal no... Ah, tem aqui ainda Vai quebrar? Quebrou Maduro que acabou Ah, mano Acabou meu dinheiro Vou tentar achar aqui Pera Pera, 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 pera Testar um negócio Ai Gastou uma vida Vou te contar, hein Ih, caralho Cara Dá pra eu entrar aqui? Dá Ih, caralho Como que eu... É o imã que eu preciso? Tem um negócio vermelho ali Um azul já dá Não, ative o portal usando dois cristais Tá escrito aqui Tem um imã ali Mas eu quero usar o cristal primeiro Depois a gente vê o que tem lá Ah não, ó Tem mais pedra aqui Ah, eu vou morrer Digonta, viu Digonta Os dois cristais seriam dois de cinquenta Não Não porque Eu coloquei um cristal e não Não ativou Deu um salto para o desconhecido Não apareceu nada, gente Eu acho que é dois cristais mesmo Azuis Senão ele daria certo já É que o velhote lá Ele falou que queria cristal E somasse cem Aqui não tá falando nada Sobre números Tá falando tanto Quantidade de cristal Ô, cara O velhote Aqui não tem Ah não, tem sim Aí, ó Tem outro Ô, meu Deus do céu Era mais fácil ter dado a volta por aqui Eu não sabia Nove de vida Agora peidou, acabou Peidou, acabou Peidou Acabou Peidou Acabou Triscou Triscou Lascou Calma Calma Eu acho que é aqui dentro, mano Não é não Não é aqui? Porque no outro era Onde que eu tenho que colocar? Aqui embaixo? O pratinho aqui Porque isso aí parece Não parece pratinho Parece uma antena Só que é Um em cada Só que esse trequinho aqui Era uma antena, gente Parece um satélitezinho Calma Ah, é isso mesmo Calma Calma, calma Calma Segura Nos pratinho Nos pratinho Tá funcionando Tá funcionando Segura Foi Ative o portal Usando dois cristais Em seguida Deu salto Será que eu tenho Que encostar aqui? Oh Ei, onde eu tô? A planeta da indústria Cheguei no planeta da indústria Encontre a estação de contato Desça para o porto de pouso Use a extração É, tá sem energia aqui Meu Deus do céu Cuidado, cuidado Ai E nessa Tomei um tapão Oh, e nessa Eu vou salvar aqui, gente A gente vai com calminha Dá tudo certo É porque o save já tá aqui, né De qualquer forma Mas eu vou ficar por aqui, gente Muito legal o joguinho Mas muito difícil Muito difícil Mas é legal Legal Quero ver o que mais tem No por enquanto dele Nove de vida Incrível É isso, gente Obrigadão, brigadão Bom jogo Divertidinho E é do nada pro nada Porque eu não tô entendendo porra nenhuma As coisas só acontecem Ah, chega ali agora É difícil pra caramba Pra chegar ali Eu só vou Não sei o que tá acontecendo Eu só faço o que tá escrito Pra fazer Porque a história em si É isso